Se você deixar o like em 3 segundos e comentar super, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, e 2, e 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, está super legal e ultra divertido. Os dois super heróis mais super heróis do mundo. Eu sou o Robin Trevor, mas acho que a gente tem que falar só Robin, né? Eu acho que é só Robin, mas ele vai ser o quê? Robin, Robin? Eu tenho dois Grappling, qual que eu uso? Eu tenho esse Grappling aqui, ó. Aham. Né? Ele é legal, mas eu tenho também esse aqui, ó. Esse aqui é mais legal. Esse aqui é legal, tu acha? É, eu acho que é legal. Mas esse aqui, sabe? Ai, o Júlio fora. Ai, o Júlio fora. É que você sabe o que é esse aqui é legal? O quê? Esse aqui dá pra puxar, ó. O outro não dá pra puxar. Esse aqui não dá pra puxar? Não, quer ver? Tenta puxar. Puxa aqui, puxa aqui. Estou falando pra você que deram um desatualizado pra nós. O papai Batman tem, né? É, o papai Batman tem hoje, né? Falando isso, o papai Batman não está hoje aqui. Ele não deixou o Alfred com a gente. É verdade, mas quer saber que ele me deu? Hã. Ó, ó, ó. Deixa eu ver. Batirangue? Mas tem disso que só você tem. Hã? Aqui, ó. Você tem também? Eu tenho, super batirangue. Tira. Olha, olha, olha. Tá vendo ali o quadro super importante ali, ó? Cuidado, você vai assistir o quadro super importante. Eita, eu... É... Tava assim quando eu cheguei. Tava assim quando eu cheguei também, foi ele. Queria até... Pera. Vocês também? Mulher é maravilha? Supergirl? É o meu chavinho, é. Pera, pera, é birisco. O quê? O quê? Birisco. É birisco. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Eu sou muito... Pera. Você era tão joelhinho em casa aqui. Vocês, 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 vocês são das Super Hero Girls, não são? Lógico, sim. Mas também da Liga da Justiça também, né? Claro. Às vezes a gente faz uns sobrancinhos, né? Nosso grupo. É, mas... Nossa, que legal. Eu e o Chapaiapa, a gente é... Filho do... Do... É. A gente é... Ih, nós sabemos. É, olha só. Quer contar pra você? Quer ver? Já tem um grapinho aqui. Ó, a gente quer ver? Nossa, você já tem equipamentos? Ó, ó, meu batirang. Meu pai disse que a gente sempre tem que estar preparado, sabe? É aí, ó. Pum, batirang. Ó. E, ó. Cuidado com isso. Pergunta, por que vocês vieram aqui? Vocês vieram cuidar... Isso, eu tô perguntando se vocês estão vendo. Por que nós estamos investigando sobre o Coringa? Pera, o Coringa? É. Sim, a gente tá aqui por perto. A gente tá investigando ele. Mas por que duas mulheres super poderosas vieram aqui pra salvar a gente do Coringa? O Coringa já fez muita besteira? Fez. Muita mesmo. Ele é, ele conseguiu novos equipamentos, ele tá bem poderoso agora, entende? Estonita, armadura do Lex Luthor, é, sei lá, é o Homem Brinquedo, tudo. É esse tipo de coisa, né, provavelmente. Exatamente, ele tá muito forte. Eu pensei que ele tá comutando essa região, pensei que ele tinha feito algum mal que ele se fez. Ah, não, relaxa, o Coringa nem sabe que eu, 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 o Coringa nem sabe que eu sou filho do Batman. É verdade. Ah, é. Não, 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 vai, não, vai, é, eu, 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 eu. Não, não, não. Não, não pode, vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Não pode falar. O Coringa descobre que você e seu filho do Batman? Ah, e sim que ele vem. Ai, ai, vai vir com tudo, hein. Eu vejo que depois eles acham que eles vão falar que nós é mais louco que o Batman? Vai. Vai lá. Que? Ele foi, hein? Vai lá. O que vocês estão rindo? O que vocês estão rindo? Gente, eu sei que estão rindo. Ah é? Granada de smoke. Não solta a granada de casa. Essa que bruceana está na bruceira, né? Gostou de ficar ali? Olha a minha, você quer ver a minha? Por que você já tem que ficar nessa? Eu já falei, eu tinha um Robin. Você quer ver? É mais um Robinzinhozinho, né? Ele é pequenininho, ele é pequenininho. Olha o olho dele. Sou lindo. Ei, smoke bomb. Eu sou o menino. Eu sou o menino. Ninguém sabe onde eu sou. Ninguém sabe, né? Onde é que está o Trevor? Eu sou uma decoração. Eu não sou o Trevor, eu sou uma decoração. Ai, não. Ai, eu não posso pisar. Ai, 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 ai. Eu pisei no cactuzinho. Ai, 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 ai. Ai, não é que você está bem? É de mentir o cacto. Oi, eu peguei. Então está bem? Então está bem? A gente está tudo bem. Vocês podem ensinar a ser super forte que nem vocês, né? É verdade. Não tem gosto, né? Como é que voa? Como é que já nasceu assim, né? Eu sou forte porque eu sou Amazonas. Como é que voa? É, como é que voa? Vou dar pulo. Pera, pera. Pera, pera, pera. Calma. Pera, deixa eu... Deixa eu já... Pera, pera. Ai, não consigo sair daqui. Alguém para de bater. Alguém para de bater. Para de dar essas coisas para você. Pera, vou tentar voar, que nem vocês falaram. Planador ativar. Equipamento de planador. Não, cuidado. 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 Eu vou voar. Eu vou voar. Eu vou voar. Não, tá chuva. Tá chuva. Tá chuva. Tá chuva. Tá chuva. Não, não. Pronto, 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 pronto. Voltei. A gente sabe super legal. Nossa, a titia... A titia é mulher... A titia é mulher maravilha e a titia... Supergirl é muito legal. Mas eu acho que elas vão ter que ir agora. Você é amiga do Flash, não é? Também, né? É... Por quê? Então já você sabe qual é rápido que tem ele. Ensina pra gente. Ah... Calma, crianças. Agora eu tenho que... Eu tenho que proteger outras pessoas. Ensina... Ensina... Ensina a gente ser intangível tipo marciano também? É. É... Não dá. Ah, não dá, crianças. Agora não. Pera, vocês não estão indo, né? Não, 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 não. Nós temos que ir. O Coringa tá por aí. Nós temos que ir. Tá bom. Depois vocês me ensinam também... Soltar raio laser com o Superman, né? Log. Ensina... Ensina a gente ser intangível. Ensina a gente ser intangível. Ensina a gente ser intangível também. Tá bom. Tchau, então. Até daqui a pouco. Tchau. Até daqui a pouco. Eu quero... Eu quero também que vocês me ensinam a soltar laser pelo anel. É. Tchau, então você é o filho do Batman. Pera, você é o Coilinga? Ah, pera, você não me conhece. Eu te conheço. Pera, você não escutou que a gente era filho do Batman, né? Eu escutei tudo! Não. Ah, não. Ah, não. Você não usou a bomba sorridente ali, né? Ah, é? Então, tem uma bomba também e você também. Como você não usa! Como você não usa! Ah, é? Grande stun! Grande explosiva! Grande explosiva! Grande explosiva! Ah, não disse nada! Então, luta! Não, não. Sem lutar! Sem lutar! Luta! Bomba de fumar! Cuidado pra jogar. Luta! Luta! Ai, ai! Socorro! Socorro! Supergão! Mulher-meia-vilha! A vermelha esquece o show! Ai! Coilinga! O que? Não, eu já tá aqui! Eu sabia que ele tava por aqui! Granada stun! Granada stun! Granada stun! Ai, não! Eu queria! Eu não chego nada! O que é isso? Ah, eu cheguei agora! Ah, Coilinga! O que é isso? Vai, o que que é isso? Vai, o que que é isso? Coringa! O que é isso? Não sei o que é isso, hein? Eu confio em você, velho! Vai! Nossa, ela que não tá indo pra onde? Já sei, vou ajudar! Não, não vai! Não chego nada! É delicioso! Não chego, velho! Já sei, smoke! Não, não sei! Vem cá, Coilinga! A gente vai deixar você desaparecer! Não, não vai! Não! Tá, eu não consigo, eu não consigo! Tem que ser você, Super Hero Girls! É verdade, vocês que são a Super Hero Girls! Ai, 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 ai! Eu voltarei! Eu vou derrotar! Eu vou aos dados, vocês! Ô, Super Hero Girls! Ah, não vai! Você podia adotar a gente, né? Porque daí a gente seria... A gente seria super herói que nem você! É verdade! Ah, é? Super Cabeçada! Super Cabeçada! Toma! Super Cabeçada! Vou falar com o Batacu, meus ouvintes! Tem um negócio de Coringa pra ele! Vai! Eu tenho uma ideia! Pera, 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 calma! Pera, pera! Só tem que atingir ele com isso aqui! Pera! Não! Sabe como eu... A qualquer momento, né? Atinge! Dá uma vez! Vai, Coringa! Quer fazer alguma coisa? Você já voou? Você já voou tipo o Superman? Não, não! Não faz isso! Uou! Uou! Quase! Você tá... Me solta! Me solta! Me solta! Boa! Boa! Cuidado! Equipamento de gravidade, solta aí! Não! Cuidado! Que pena! Que pena! Ele acha! Ele sempre volta! É verdade! Nossa, eu sei! Mas vocês são muito habilidosos, né? Obrigado! Agora a gente pode ser criptoniano? Criptoniano? Não! Não funciona assim! Não pode! E Amazonio? Eu posso ser Amazonio? Ah, e Amazonio? Não pode? Não! Não existe! Mas, mas... Ah, tá bom! Eu posso falar que Amazonio não pode ser lanterna! Não pode ser lanterna? Tipi, tópico! Não voltar pro nosso apartamento! Já, já o papai já tá ali em casa! Ah, mas antes de uma coisa! Vocês querem saber uma coisa? Vem cá, tipi, ó! Vocês ficam longe aí! Tá! Estou um, beleza! Tchau! Tchau, rola! Ai, não! Eu chego!